Alta Estação Bárbara está confusa? Eu só acho que a gente está indo depressa demais. Ah, Bárbara, não vem com esse papo decorado de novela pra cima de mim. Não é papo decorado. Eu não vejo motivo pra gente correr. Você não vê motivo ou não mesmo o suficiente pra gente correr? A galera vai enfrentar o perigo. O que é isso? 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 Onde? Alta Estação Alta Estação